O Carlos Viana! Sucesso! Sempre sucesso! Bora lá! Tô por aí, eu vou beber de novo Tô nem aí, se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí De domingo a segunda no boteco vou parar Tomo logo uma gelada pro meu corpo relaxar Me chamam de gacha-se, de pincu, sem pé de cana Só porque bebo cachaça sete dias na semana Com a turma do boteco vou jogando papo fora Se você não toma uma, vire as costas e vai embora Eu vou beber de novo Tô nem aí, se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí, eu vou beber de novo Tô nem aí, se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí Sucesso, sempre sucesso Nas esquinas desse mundo Onde tem boteca eu entro Sou da turma do caneco Sou paudável e piriteiro Já tomei de tudo um pouco E agora tenho certeza Que disso não vou morrer Pode encher a minha mesa A marvada me acompanha Ela subindo na ladeira Vamos nessa pingaiada Manda outra saideira Eu vou beber de novo Tô nem aí, se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí, eu vou beber de novo Tô nem aí, se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí De domingo a segunda No boteco vou parar Tomo logo uma gelada Pro meu corpo relaxar Me chamam de caixa cedo De pico sem pé de cama Só porque bebo cachaça Sete dias na semana Com a turma do boteco Tô jogando papo fora Se você não toma uma Vire as costas e vai embora Eu vou beber de novo Tô nem aí, se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí, eu vou beber de novo Tô nem aí, se quiser falar Tô nem aí, eu vou beber de novo Até cair, tô curtindo a vida Tô por aí Tô curtindo a vida Tô por aí Tô curtindo a vida Tô por aí Vocês gostaram? Vocês são agitados mesmo, né? Ó, deixa eu falar pra você Que ele vai voltar daqui a pouquinho Tchau Tchau Tchau